Tudo bem com vocês? Então, hoje eu e minhas amigas vamos entrar de pijama na piscina A gente vai ter que pular na boi Quem pular vai ganhar, sem cair na piscina Ai gente, ela tá... Eu tô morrendo de medo porque eu acabei de fazer meu cabelo Eu tô morrendo de fazer meu cabelo, até prendi ele, olha aqui Ai meu Deus, o meu homem é uma cordeira Você vai se jogar, hein? Você vai se jogar, tá bom, eu quero ver Segura, Ju! Ih, a Ju caiu, perdeu Perdeu, Ju!